Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygenor Included na nossa base de todas as conquistas e como vocês podem perceber passaram vários ciclos, porque eu estava preparando essa área aqui. Isso aqui vocês viram iniciar a construção, isso aqui vocês viram fazer no episódio passado, essa parte já tem lá dentro 49kg de gás natural e nesse outro aqui tem 24kg. Esse aqui eu deixei construindo e aí eu abri essa área inteira, porque nessa parte aqui eu estou querendo fazer alguma coisa diferenciada para a base para a gente ver o que a gente consegue tirar disso aqui. As mucuras de pedra já estão nessa situação aqui e isso já gerou para mim, já até nasceu aqui, algumas mucuras suaves. Então o que eu vou fazer é que eu vou copiar esse layout aqui e vou colar aqui para eu começar a criar as mucuras suaves. Deixa eu ver, deixa eu ver, certo, 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 aqui beleza, vamos colocar aqui prioridade 10, quero construir isso aqui muito rápido. Apesar que essa areia aí vai acabar me lascando, deixa assim por enquanto, eu acho que o tamanho aqui dá. Beleza, deixa eu já ligar o fio, este fio liga aqui, o trilho agora, trilho liga aqui e eu acho que é só. Olha aqui, já posso colocar aqui para soltar mucura suave, mucurinha suave. Prioridade 9. E aí eles vão lá pegar as mucurinhas suaves e trazer para cá. Aqui deu bom. E aí com essa sala aqui a gente inicia a conquista de... Será que eles conseguem construir? Não, não conseguem, eu tenho que trazer até aqui pelo menos. Aí, beleza. Enquanto eles vão fazendo ali, vamos ver se entra alguém na base. Sete de Atlético, hein? Pássaro da manhã. Ô, louco, hein? O cara chegou para ficar, não tem jeito não. Com essas... Com esses status aí. Tá, peraí que a gente já pega ele. Deixa eu... Iniciar aqui o que eu estava pensando em fazer aqui. Eu não sei exatamente o que eu vou aprontar, mas provavelmente isso aqui vai ser tudo vapor. Aqui dentro. Eu não sei se eu posso de fato transformar tudo em vapor, porque eu acho que as fissuras de petróleo, elas entram em sobepressão. Quando chega a mil quilos de gás. Então eu acho que eu tenho que isolar essa área aqui. Mas por enquanto, nós vamos dar início nisso aqui, porque eu preciso aqui gerar mais energia. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer geradores a carvão de aço. Porque eles aguentam até 275, né? E eu vou dividir em blocos de 3. E eu vou fazer mais 9 embaixo. E lá se for o meu aço já, né? Eu também tenho que fazer uma criação de... E alguém está preso. Ué, Jana. Espera aí. Hum, o banheiro encheu. Eu tenho que dar uma vazão aqui para essa água do banheiro. Não, o banheiro não encheu não. Eu estou maluco? Aqui tem um reservatório inteiro. Por que que é? Ah, tá. Porque eu coloquei prioridade 10 e eles estavam... Estão indo pegar material. Deixa eu mudar aqui para a prioridade 9 e eles... Aí, beleza. Desculpa, foi mal. Eu preciso iniciar também a minha criação de caranguejo. Para eu poder fabricar o aço mais tranquilo. Eu tenho bastante caranguejo selvagem aqui. E eu estava alimentando com essa terra poluída aqui, né? Eu poderia fazer aqui o viveiro, ó. Nessa área que eu aumento isso aqui mais para cá. Eu posso quebrar esse bloco aqui, ó. Abrir mais aqui essa área. E aqui eu posso fazer um viveiro... De caranguejo. Porque aí eu já aproveito a terra poluída que está caindo aqui. Ó, os ovos continuam sendo... Não pode molhar aqui, mano. Olha o tanto de comida que eu tenho. Só de omelete eu tenho 500 mil calorias. Lama frita eu parei de fabricar. Já faz tempo. Tenho 50 mil de churrasco. O que eu vou fazer? Eu vou começar a mandar o excedente dos ovos de caranguejo... Para cá, para baixo, ó. E aí os caranguejos, quando eles... Tiverem ovo aqui embaixo, aqui eles vão começar a brigar com todas essas mocuras aqui. Aí vai ser um... Vai ser uma festa aqui, aqui embaixo. Essa parte aqui de baixo, aqui. Aqui eu tenho que fechar. Vou abrir aqui. E você está preso, né? Pronto, não está mais. Olha lá o que eu falei da areia. Deixa eu ver tudo certo aqui. Beleza. O rapaz lá tem que entrar, né? Deixa eu ver quem é que vai ser. O rapaz ou a moça, né? O Mogogamer. Mogogamer. Seja bem-vindo, Mogogamer. Deixa eu pegar você aqui. Mogogamer. Obrigado por se inscrever no canal, mano. Seja bem-vindo. E você já vai entrar, já. Carregando peso. Deixa eu ver os outros aqui. Se todo mundo está podendo usar traje. Está com traje. Esse aqui. Está com traje. Traje. Tem que colocar traje em todo mundo, mano. Beleza. Beleza. Daqui para cima todo mundo pode. Não. Ok. Por enquanto está bom. Para cá eu vou trazer minério de cobre, né? Topeira. Mucura suave. Minério de cobre. E aí elas vão comendo ali e vão produzindo que saiu uma conquista que eu tenho que fazer. E essa área aqui não vai ter jeito. Eu vou ter que escavar mesmo. Mas não vou fazer o teto. Certo aqui. Beleza. Aqui para trazer tudo. Porque o certo era tudo, né? Tudo em prioridade 8. Porque quando não tiver mais espaço. Vocês perceberam que não tem mais mucura anciana. Morreram todas de fome. Porque eu tirei a alimentação delas. E aí sobrou só mucura mesmo. Ah, eu fiz uma alteração no sistema aqui, ó. Eu botei um interrompedor de líquido aqui. Nessa área. Para trazer a água salgada direto para cá. Quando? Quando a temperatura passar de 300 graus aqui. Se a temperatura passar de 300 graus. Essa válvula abre. Traz água para cá. E essa água aqui está a 37 graus. E ela resfria com tudo aqui. Os dois. É resfriador aquático. Porque eles não podem passar de 325 graus. Então mantém o sistema aqui. Desse jeito. Também aumentei aqui o limite da bateria para 90%. Então esses geradores aqui. Eles estão funcionando praticamente full time, né? O tempo inteiro. Ah, tá. Eu preciso fazer um forno. Acho que eu vou fazer ele aqui, ó. Deixa eu aumentar a velocidade. Vou fazer um forno aqui, ó. Um ou dois. Pode ser dois. Dois fornos. Esse bloco sai. Esse bloco sai. Espero que não derrete essa porcaria aqui. No metal refinado agora eu só tenho ferro, né? Porque o cobre eu consegui gastar tudo. Para fazer aço, ó. Eu preciso de cal. Acabou meu cal. As topeiras também estão sem alimentação. Eu preciso começar a pegar regolito. Eu cheguei a ir buscar lá um pouco. Ih, caramba. O que aconteceu aqui? Aquela porta lá não era para ter acontecido aqui. Vamos copiar aqui as configurações. Ovo de criatura. E acabou o meu cobre. Por isso que aqui ficou desse jeito. Vamos fazer um pouquinho de cobre. Vamos fazer mais... Umas duas toneladas? Não. Umas cinco toneladas. Ok. Por que que eu preciso fazer esses fornos aqui? Eita, essa prioridade aqui. Tem alguém estressado, hein, mano? Quem é? Psicose. Faminto. Estava construindo, né? Ele está construindo o máximo. Ele fica estressado mais fácil. Tá, eu não vou atualizar esses geradores aqui. Não faz sentido você atualizar geradores a carvão. Primeiro que demora muito para atualizar. Está aí segundo que o ganho é baixo. Você só vai ganhar 300... A metade, né? Do que eles produzem. E tipo, o duplicante vai passar muito mais tempo atualizando os geradores do que fazendo coisas mais úteis para a base, né? Beleza. Placa de pressão de ferro. Aqui no meio eu vou colocar o armazenador. E vou colocar outro armazenador. Na verdade, dois, né? Dois armazenadores aqui. Logística, um coletor de aço, que aqui vai ficar quente. Isso, beleza. Para cá, eu vou trazer argila. Argila fica em... Solo cultivado. Traz para cá argila. Nesse aqui eu vou trazer carvão. Minério consumível. Carvão. Prioridade 9. E aqui eu vou começar a produzir cerâmica sem parar. Só que a prioridade dos fornos é um... Porque os duplicantes só vão abastecer os armazenadores. Carvão é o que não falta, né? Eu não sei por que eu pus a placa de pressão. Acho que é costume. Mas aqui nem precisava da placa. Tá, o que que falta para começar a produzir a cerâmica? Dá! É o máximo, né? Dois mil. E aqui vem cerâmica. Cerâmica acho que é... Mineral bruto? É, cerâmica. Pronto. E aqui eu fico com 60 toneladas de cerâmica. Muito bom. Já começaram a fazer os geradores. E aqui eu vou fazer a criação dos pokecascos, né? Eu precisava copiar essa parte superior aqui, ó. O cabo pode ser de fumo. E trazer o trilho pra cá. Boa. Como tá ali, eu vou ter que botar do outro lado, né? Então... Eita, não tem material. O ferro tá começando a aparecer, mas é pouco ainda. Então vou continuar com o cobre. Cobre. Ponto de soltura. É... Não preciso do alimentador que eu tô trazendo pra cá. Deixa eu ver. É, por enquanto eu não preciso. Eles não vão ter muita comida pra eles, mano. Eu não tô plantando... Eu deveria tá plantando já, mas eu não tô. Coloquei pra fabricar também aqui as roupas, o terno atraente pra todo mundo. Já fabricou, acho que metade do que eu coloquei pra fazer. Beleza, acho que eu já tenho cerâmica pra começar aqui o meu projeto. Eu vou deixar essa parte de baixo livre e talvez eu vou ter que fechar essa área aqui, ó. Então, vamos colocar aqui um refinar. Uma refinaria de metal de argila. De cerâmica, desculpa. Então, mano, essa área aqui eu acho que eu vou isolar mesmo. Acho que eu vou isolar e aqui em cima aqui eu vou finalizar com uma estação de vapor nessa parte superior. Aí eu posso puxar pelo lado de fora e trazer pra cá e aqui dentro vai ser frio. É, mas eu fiz errado, já que... É, primeiro aqui... Cadê? A forja de vidro. Mano, vou fazer um bagulho que vai ser uma loucura. A forja de vidro. Acho que eu não tenho muita cerâmica, né? Ah, tá fazendo agora. Cerâmica não, argila. Tem três toneladas ali, beleza. Acho que tem aqui pra vir buscar, mas eu tô sem traje. Eu tô vindo pra cá sem traje, mano. Preciso abrir traje pro lado de cá. Preciso isolar toda essa área aqui, ó. E abrir traje pro lado de cá. É, vou fazer isso. Vou abrir traje pra cá agora. Porque o lado de cá eu já explorei tudo, já. Tem que explorar agora pro lado de lá. Descer, né? Essa parte aqui, ó. E aí agora eu ponho o traje aqui e eu ponho o traje aqui em cima. Falta cobre. Tá fazendo. Tá fazendo. Tá, aqui vai ser a forja de vidro. Eu vou trabalhar com duas, eu acho. Duas. E das duas vai sair uma refinaria de metal. Isso vai ser interessante. Como eu tenho o petróleo aqui embaixo. Caramba. Isso tá interessante isso aqui. Canos adiabaticos. Eita. Vamos trazer o vidro derretido direto pra cá. Aqui eu preciso de mais metal. Eu preciso de mais metal. Aqui tem bastante aqui embaixo. Acho que eu preciso fazer os trajes mesmo aqui, ó. Vamos fazer. Vou trocar essas portas aqui. Vou isolar. Desconstruir. Para desconstruir estruturas. Vou colocar uma porta de saída aqui. Esse espaço aqui no meio, eu nem sei o que eu... Peraí, na verdade, eu acho que eu vou isolar. Ah, tá. Eu fiz mais quartos ali. A gente tem uma estrutura ali. Eu nem sei o que que é, mano. Uma hora de cloro. Mas dá pra fazer uma criação aqui de bolha, hein? Interessante. Seca aqui. Seca aqui. Beleza. Vai isolar ali, ok. Estação. Pontinho de secagem. Inverte aqui o lado. Vamos fazer de... Ferro agora. Estação de traje. Uma, duas, três, quatro... Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então, onde é que vai vir o oxigênio disso aí? Na verdade, é esse. É, na verdade... Quanto faz. Esse oxigênio nem precisa esfriar. É que se esfriar esse oxigênio aqui é melhor. Tem só um pouquinho de minério. Porque aí não esquenta a estação, né? Beleza. Oxigênio garantido. Isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui também. Pode se construir. Aqui veio junto, né? E eu poderia criar... Se eu criar Poké Casco aqui... Não. Poké Casco vai ser aqui, né? Ah, criatura... Poké Casco? Cadê você? Poké Casco. Prioridade nove. Vamos lá laçar alguns. Um... Dois... Três... Quatro, cinco, seis, sete, oito... Pronto. Laça todos esses aqui. Eu já abri aqui a maior parte da água que tinha aqui, ó. Pra vir pra cá. Abri mais um pouquinho de espaço aqui. Então eu tenho bastante água armazenada, salgada ali. E aí eles abriram aqui. Como é que ele abriu e saiu daqui? Né? Como é que ele abriu e saiu daqui? É... Aberto, automático aqui agora. Vou isolar aqui. Porque aqui eu tô vindo buscar regolito pra... Pra estopeira. Deve ter Poké Casco lá já. Já tem, ó. Já tá começando a cuidar, já. E eu preciso fazer uma plantação de pinheiro pra poder produzir álcool. Pra alimentar esses bichos, né? O legal seria fazer a criação deles igual eu fiz na megabase, né? No mesmo ponto de... Nossa, o que aconteceu com esse blog aqui? Ok. Voltando aqui. Então... Eu preciso... Isolar isso aqui. Eu vou isolar mesmo. E pra entrar aqui embaixo aqui vai ter que ter... Um Warlock. Isolar aqui, ó. Tem que ter um Warlock aqui. Essa aqui vai ser a área de vapor. Então se eu vou isolar ali... Aqui... Vai ter que ter escada. E o poste, né? É, ficou estranho. Porque eu deveria... Vou ter que botar esse Warlock mais pra frente, eu acho. Vou colocar esse Warlock aqui, ó. Isolar aqui. O que aconteceu ali? Vai aí. Acho que assim é melhor. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada, mesmo assim. O Warlock tava certo de ele tava... A escada que tava errada, né? Eu tenho que botar isso aqui mais pra frente, ó. Mas, mano, quer saber? Esse Warlock vai continuar lá onde eu coloquei a primeira vez. Ele não tá cancelando a construção, o que é isso? Bugou. Bugou, 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 bugou. Aqui... E aqui eu... Desconstruo. Faço uma escada. E um poste aqui também. Pronto. Aqui eu tenho acesso a tudo agora. Tá fazendo laço já? Não. Tá faltando... Cal. Precisa ir atrás demais, né? Essa que é a realidade. Vou ver se entra alguém aqui. Sete de força, mecânico e hemofobia. Interessante, hein? Gostei desse duplicante aqui. Deixa eu ver quem vai ser. Vai ser... Lucas Acorsi. Os nomes dos caras, cara. São chique demais. Lucas Acorsi. Feita com I. Bem-vindo, Lucas. Obrigado por se inscrever no canal. Deixa eu dar um trampinho aqui pra você. Já que você gosta de carregar, então carrega. É, eles vão encumendo conforme vai saindo ali, né? Ixi, tem gente presa. Tch, claro, né? Claro que o meteoro caiu exatamente nesse buraco aqui. E zoou tudo lá. Aí, beleza. Eita, tem carne lá. E aqui eu consigo buscar regolito pras... Só até aqui, tá bom. Não vou me arriscar muito, não. Criaçãozinha de topeira vai que vai. Muita carne, muita comida. Base muito estabilizada. Ó, as mucuras suaves já começaram a produção. E é isso aí. E a gente continua essa ideia aqui no próximo episódio. Tá quase lá. A gente se vê lá. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau!